Salve, salve rapaziada, trazendo aqui pra vocês o Celtinho aí, ó, tá rifando, R$50,00 A Rifa tá preguiando isso aí pro mês que vem, beleza? Com as rodinhas do Astra, Aro 15, rodinha de Astra CD Carro muito bem conservado, bem alinhado Rimpador traseiro, desembaçador Um sonzinho também Tá aí, o carro bem alinhado Se você tiver interesse em adquirir a Rifa, vou deixar o link aqui na descrição Beleza? Vou mostrar aqui a interna pra vocês O painelzinho dele, ó Tá aí O carro tá com R$278,00 rodado Tá muito conservado, viu? Tá rifo Quem quiser ajudar aí, concorrer também O link vai tá na descrição, beleza? Olha só, o carrinho 1.0 Alarme, vidro, trava Apenas R$50,00, tá? Aí Céutinha Muito top, cara Alinhadinho Se você tem interesse em adquirir Apenas R$50,00 Tá previsto aí pro mês que vem, tá? Aqui na interna Os bancos estão Conservados também Não tem nenhum rasgo, nenhum grave Tá aí O hidrelétrico, né? Tá o comando Tá muito novinho, cara O carro tá simplesmente Muito novo Aqui na lateralzinha Aí, ó Quem for ganhar esse carrinho aí Ganhar um carro E leve Vou deixar um steak pra vocês Tchau Lid Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.